O homem morre ao ser supostamente executado com diversos tiros entre o bugio e o santo do morro. Naquele pedaço, olha o pé do sete. Aí o corpo dele aí, não é? Ele morre dentro do carro. Os caras encostaram e pão, 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 mataram o rapaz. Agora às dez e meia da manhã. Às dez e meia da manhã. A polícia está investigando o caso para chegar nos autores desse crime bárbaro, tá bom? Tá aí. Ele no banco morreu na hora mesmo. Morreu na hora. Morreu na hora.